Música Há tabaques batendo no têmero de alaqueto Há tabaques batendo no têmero de alaqueto Tem sangue quente ligado, sacrifício de carneira E a santa em comida e água nova Tem festança no terreiro, é parreiação, é parreiação E a santa em comida e água nova Tem festança no têmero de alaqueto Há tabaques batendo no têmero de alaqueto Há tabaques batendo no têmero de alaqueto Há tabaques batendo no têmero de alaqueto Desce ovo o santo guerreiro, a chave também desceu Entre vento e tempestade, criança apareceu Há tabaques batendo no têmero de alaqueto 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 Há tabaques batendo no têmero de alaqu Saques batendo no templo de alaqueiro Tem sangue quente de galo, sacrifício de carneiro E a santa em comida e água nova Tem festa, dança no terreiro Epa rei, a santa, epa rei Epa rei, a santa, epa rei Epa rei, a santa, epa rei O santo mensageiro, alabéns, eleva um grito Orixás, desce ao terreiro Epa rei, a santa, epa rei Epa rei, a santa, epa rei Epa rei, a santa, epa rei Desce ouro, santo guerreiro Rochó se também desceu Entre vento e tempestade E a santa apareceu Epa rei, a santa, epa rei Música Música